Fez um pix no Nubank e está com problema para enviar o comprovante pelo WhatsApp. Ele dá erro dizendo que não é possível enviar mensagem vazia. E aí, como resolver? Como você vai enviar o comprovante para a pessoa? Bom, fica aí no vídeo que eu vou mostrar como resolver essa treta aí. Fala, galera! Diego aqui na área para mais uma dica rápida para vocês para resolver esse problema que está acontecendo no Nubank há um tempo já. Muita gente na internet reclamando do mesmo problema, que não conseguem enviar o comprovante do Nubank para uma pessoa. Ele dá uma mensagem de erro dizendo que não pode enviar a mensagem vazia. E esse problema acontece basicamente quando você tenta enviar o comprovante pelo WhatsApp. E eu estou falando WhatsApp porque se você tentar enviar pelo Telegram, esse problema não acontece. E está acontecendo basicamente com quem tem celular Android. Mas e aí, como é que você resolve isso? Bom, eu vou mostrar uma solução simples aqui para você resolver o problema. Mas na verdade, quem vai resolver de fato esse problema é a equipe de desenvolvimento do Nubank. Eles que provavelmente vão publicar uma nova versão do aplicativo com esse problema já resolvido. Mas eu acredito que em breve eles já devem corrigir esse problema aí. Então, se você está passando por isso, essa dica com certeza é para você. Bom, o que a gente pode perceber é que o problema está acontecendo no momento que o aplicativo do Nubank encaminha a imagem do comprovante, ou seja, a mídia, para o aplicativo do WhatsApp. Bom, sendo assim, galera, a solução é a seguinte. A gente vai usar o aplicativo do Google Fotos ou o OneDrive, por exemplo. Ao invés de encaminhar o comprovante para o WhatsApp, a gente vai escolher, por exemplo, o Google Fotos na opção de fazer upload. Após fazer o upload do comprovante lá para o Google Fotos, você vai lá no aplicativo que o comprovante já deve estar lá. É só tocar na foto do comprovante e ir na opção compartilhar. Logo depois, você escolhe o WhatsApp e escolhe o contato que você quer compartilhar o comprovante e pronto. O comprovante já foi enviado. Ah, você consegue fazer isso também pelo OneDrive, que é basicamente a mesma coisa. É só seguir o mesmo processo. Ou até mesmo usando algum outro aplicativo de nuvem, como o Dropbox, por exemplo. E como eu falei que no Telegram o problema não está acontecendo, você pode usar ele como uma solução também. Você pode enviar o comprovante para o aplicativo do Telegram e escolher algum contato qualquer. Em seguida, você vai lá no Telegram, na imagem que foi enviada, vai no menu em cima e vai na opção salvar na galeria. Uma vez que a imagem já está na galeria, você vai no aplicativo de fotos e segue aquele processo que eu já mostrei antes. E aí, dica boa essa para resolver esse problema, né não? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Bom, eu espero que a galera do Nubank resolva essa parada aí logo, né? Porque isso está complicando a vida de muita gente. É só você ver a volta ao mundo que a gente teve que dar para conseguir enviar o comprovante para uma pessoa, né? Então eu acredito que em breve eles devem resolver isso aí. Mas e você? Você está com esse problema também? Você conhecia essa solução que eu dei? Ou você usava algum outro processo? Ou de repente esse processo não está funcionando para você? Me diz aí, coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, se você gostou do vídeo e gosta de conteúdo assim, né? Deixa o like nesse vídeo e se inscreve também no canal. E ativa o sininho das notificações para o YouTube sempre lembrar você quando eu trouxer uma dica nova aqui. E coloca aqui nos comentários também que tipo de conteúdo você quer que eu trago aqui. Que tipo de dúvida você gostaria que eu respondesse também, né? Dicas como essa de tecnologia, coisas do dia a dia. Se você gosta de coisa assim, coloca aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!